A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Se eu contar isso aqui era só mato, não tinha casa pra ali, tudo ali era só mato, Só tinha um cabaré de um homem ali, chamado de Deviano, que até morreu. Só. Não tinha, cara, não tinha nada aqui. Pra ir pra Aurém a gente ia, era de pés. Era só um caminhinho que tinha. E aí, mas sempre aqui, o nome dessa rua que fizeram, é vem lá de cima. Aí tem uma casa de Torotinho, você falou? Não tem um mato aqui em cima? Vem de lá, aí como não fizeram mais o resto de roupa lá, aí pra cá fizeram um pedacinho aqui, de caminhozinho. A dobra dela é do Nazareno Nonato. Nazareno Nonato, é ela. Todo tempo foi assim. E aqui, o museu que era o centro de Capitão Poço. Aí o pessoal, foram chegando, foram chegando, foram fazendo a casa. Daquele muro pra lá, chamou gasolina. Aí pra cá, não é gasolina, pra cá é centro de Capitão Poço, centro. Depois, começou a aparecer bairro aqui, o bairro de Guarra pra ali, o bairro de Guarra pra cá. Aí, foi crescendo, foi crescendo e hoje em dia tá assim, a cidade assim, grande, nesse jeito aqui. Quando eu me entendi, isso aqui tudo era mato, mata. E era caminho e nos garapé era tudo alagado, muita lama, os transportes eram a cavalo, em animal. E comboio de burro, com as quais produçamos arroz, milho, banana, era tudo encosta de animal. Comboio de oito, dez burros. A primeira ponte pra ser construída, na época do senhor prefeito e Capitão Poço, chamado José Rufino. E na época, o Vicente Mendonça, pessoal da família Duas Nogueiras, fizeram motirão, tiraram as madeiras, lavraram os morãos tudinho pra fazer a ponte. Infelizmente, a condição foi pouca na época, a prefeitura não deu assistência que devia dar, ficava em morão. E a água veio, levou os morãos sem fazer o assoado da ponte, levou. Depois veio o meu tio, Amando Moura da Cruz, mais o Tevi, um senhor da família Duas Nogueiras, fizeram um ofício. Encaminharam a prefeitura de Capitão Poço pra que fosse feito o pedido de uma ponte de madeira. Nessa época que fez o ofício, encaminhou o governo do estado, Amil Gabriel, foi o ex-prefeito José Raimundo de Oliveira, que o pessoal chama de Raimundo Belo. Fez esse ofício, encaminhou e, na época, o Amil Gabriel mandou fazer a ponte de madeira. Passado o tempo, aí ele não prestou mais, a gente foi batalhando e batalhando. Aí um sonho que a gente realizou foi a ponte de concreto que hoje está aí. E agora nós continuamos com a luta na esperança de mapear pavimentada. Olha, o tempo que eu morava aqui não tinha comunidade, eu vou logo dizer pra você. Nós morava, nós morava assim, casinha pra cá, casinha pra ali, né? Aí meu marido foi botando roçado, roçado. E eu não tinha intimidade, não coisava de fazer igreja, nada, não. Porque era pouca gente, né? Sim, aí depois foi chegando gente, foi chegando gente e formaram uma igrejazinha, justamente aquela barraca. Pode olhar pra ali, tinha uma barraca, né? Lá era uma igreja. Tinha barraca, tinha igreja. O meu marido, um compadre meu, fizeram essa igreja aí, tudo. De ano em ano nós fazíamos uma missazinha, né? O padre vinha, tinha o raialzinho. Esse tempo era bem pouquinho, mas era mais animado do que agora. São só as duas de mais velha aqui, nossa. São as nossas, como é o caso, a tia Joana ali, a madrinha da minha esposa. Madrinha de Crismo. E elas duas são as nossas veteranas aqui. Ah, era muito dificultoso. A gente, pra ir pra Capitão Pouso, a gente só ia de bicicleta, a gente não tinha uma moto pra ir, não tinha um transporte. Aí depois devagarinho, veio apresentando, não comprava uma motinha. E foi levando, às vezes a gente ia perto até na beira do rio Guamá. Aí de lá que a gente já pegava um transporte, que não tinha ponte, nem de madeira. E agora a gente já tem, né, de concreto. Aí de lá que a gente já pegava um transporte, pagava passagem. Aí vinha deixar até no rio, de lá a gente vinha andando de lá pra cá. Quatro, cinco quilômetros. E aí E aí E aí E aí E aí